Pessoal, eu tava adubando aqui as plantas e resolvi mostrar pra vocês aqui a diferença entre a temoia e a graviola, gente, olha só. A temoia tem a polpa amarelinha, a graviola tem a polpa branca. A temoia é bem lisinha, a graviola é toda pontudinha, gente. E o sabor é bem diferente. Ó, bem diferente mesmo. Não é uma fruta ruim, mas para mim ainda é uma fruta desconhecida, pessoal. Ela tem uma sementinha bem mais clara do que a sementinha aqui da graviola. As duas são bem doce, bem suculenta. Emadurecida assim no pé, elas ficam maravilhosas. Qual é o nome que você conhece dessas frutas aí, pessoal, no lugar onde você vive? Conta aqui pra gente. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.